Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Jaqueline. Estou feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje, quero te convidar a conhecer a história de um grilo muito alegre, muito feliz, que vai falar para vocês sobre as cores do arco-íris. Você sabe o que é um arco-íris? O arco-íris é algo que vem da natureza. Quando as gotinhas da chuva se misturam com os raios de sol, aparece no céu um lindo arco colorido. Você já viu? É muito bonito, não é mesmo? Vamos conhecer a história do grilo e o arco-íris? Você vai gostar! Vai começar! O grilo brincando em frente ao espelho. Pula bem alto e volta vermelho. Dança, requebra, gira e balança. Pula bem alto e volta a laranja. Brincar de pipoca, eu quero, eu quero. Pula bem alto e volta amarelo. Na cor de origem, agora eu vou ver-te. Pula bem alto e volta verde. Brincar de pipoca, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Brincar de pipoca, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. De norte ao sul Pula bem alto E volta azul O vento soprou E logo sumiu Pula bem alto E volta anil Dê um sorriso E uma careta Pula bem alto E volta violeta Todas as cores Dentro de um píris Pula bem alto E volta arco-íris Todas as cores Dentro de um píris Pula bem alto E volta arco-íris Todas as cores Dentro de um píris Pula bem alto E volta arco-íris Então, crianças, vocês gostaram Da história do grilo e o arco-íris? O arco-íris é muito Colorido, não é mesmo? Ele tem sete cores Vamos falar juntos as cores do arco-íris? Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil E violeta São sete cores Muito bonitas Agora, eu quero sugerir que você aí na sua casa Faça um lindo desenho Usando essas cores E apresente esse desenho Para a sua família Dizendo o nome de cada uma das cores Que são as mesmas que estão presentes no arco-íris Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau!